A gente vai praticar saúde. A gente já vai começar do jeito que eu gosto de começar os meus dias, treinando. Na verdade, a gente vai receber agora uma das maiores especialistas em treino, pilates e saúde física. A gente vai aprender com ela alguns exercícios para que a gente possa praticar, inclusive, na nossa casa. E ela vai nos ensinar também um treino básico para o abdômen e glúteo. Aquele mesmo que as famosas fazem. Vem para cá, Jane Fienes. Que bom te receber. Que bom te ver. Com saudades. Também. Sempre maravilhosa, né? Muito obrigada. E falar dessa mulher, né, gente? Linda, linda. Vamos lá. É possível, então, praticar pilates em casa? Com certeza. O pilates é uma atividade física muito prática, né? Então, a gente usa muito o peso do próprio corpo. E eu trabalho com essa mistura do pilates com o funcional. É incrível. Então, só com um tapetinho ou uma toalha felpuda que você tem na sua casa ou no tapete da sala mesmo, a gente já consegue trabalhar o corpo todo. Então, a gente vai aprender agora. Fica atenta aí. Porque aqui, ó, a gente vai ter o blá, blá, blá. A gente vai conversar, mas a gente vai ver na prática. Porque é melhor a gente olhar para poder fazer depois igualzinho em casa, não é? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos começar? Vamos começar. Vou esticar o meu tapetinho. Você, em casa, pode fazer o mesmo. E hoje, nós vamos fazer um treino metabólico. O que significa um treino metabólico? Aquele treino que a gente usa quando a gente está meio sem tempo e que a gente quer queimar as gordurinhas, definir o corpo, em casa mesmo, aí, na sala da sua casa. Então, eu sempre gosto, Cláudia, de começar arrumando a nossa postura, ó. Então, o ombro vai lá na orelha, para trás e para baixo. Acho isso, aquela postura bem alongada, bem bonita. Mesmo no escritório, a gente tem que estar com essa postura ativada, abdômen ativado. A gente vai ativar o zíper, que é inspirando pelo nariz, a gente vai soltar o ar. E zipar esse abdômen. O umbigo vai lá nas costas. Essa é a postura do pilates. Então, em todos os exercícios, a gente tem que manter essa postura. E esse treino aqui foi feito por algumas famosas e está dando o que falar, né, Cláudia? Você disse que é para quem está sem tempo ou porque ele é um treino rápido? É um treino rápido, que a gente trabalha em circuito. Então, eu vou demonstrar para vocês. E vocês podem repetir de três vezes o circuito, dez repetições, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Vai lá. Inspirando, soltando o ar, a gente vai levar o corpo lá embaixo, solta a cabeça, inspira, volta articulando. Sempre bom soltar o corpo, trazer mobilidade para o nosso quadril. Inspira, solta o ar, gira o quadril, a gente vai soltar o quadril para a gente poder trabalhar glúteo também. Vamos lá. Inspira, solta. Isso, senti o corpo bem molinho. Outro lado. Muitas vezes a gente está travado. Ou a gente descansou muito, ou a gente pulou, passeou muito, né? A gente vai soltar o nosso corpo. E o primeiro exercício é para o posterior de coxa. É o stiff unilateral. Então, a gente vai apoiar uma coxa e a outra vai ficar só com o pezinho lá. E a gente vai descer com as costas bem retinhas, elevando o glúteo. Ativando bem o abdômen. Voltou. Eu estou fazendo força nessa perna aqui. Inspira, solta o ar. Pode pôr a mão na cintura também. Inspira, solta o ar. Importante, peito bem aberto. Isso. E a gente vai sentir, ó, nessa perna. Ótimo. Aqui são dez repetições também. E o que a gente vai fazer em seguida? A gente já vai para um afundo. Então, ó, trabalhando essa perna mesmo, a gente vai dar um passão lá atrás. Desequilibrar, que não é fácil. Às vezes a gente desequilibra. Pode segurar numa cadeira. Desceu e subiu. Inspira, solta o ar. Ó, o enfoque está aqui no glúteo. Então, a gente vai pressionar bem o calcanhar lá no chão. Tá? Se você já for um pouquinho mais avançado e tiver equilíbrio, a gente sobe a perna. Então, a gente vai dando mais movimento para o exercício. Inspira e solta. Inspira e solta. E já vai aquecendo. Olha só. Ó, desequilibrou. Isso, ficou. E pulsa. Dois, três. Para dar aquele up no bumbum, né? E super importante esse fortalecimento também de glúteo para os joelhos, para você que tem problema de joelho. Agora vamos deitar. Lu, faz dez de um lado e dez do outro, né? Isso, a gente vai fazer dez de um lado, mas no meio a gente vai fazer este abdômen. E depois a gente vai para o outro lado. Tá. Porque é um circuitão para a gente poder acelerar o metabolismo. Vamos lá. Agora, o exercício é o famoso canivete. Como que é esse canivete? Ele é difícil, não é fácil. Mas eu vou ensinar como construir esse movimento. Vou mostrar ele como ele é. Bom, nós vamos esticar pernas e braços. Inspirou e subiu. E desceu. Olha como é difícil. Inspira. Mais calma. Vamos lá. Estou achando que é fácil ficar com o corpinho todo definido, mas se você estiver aí anotando, é até legal você anotar para você ir treinando. E todo dia você vai fazendo e você vai melhorando, não é isso, Lu? Isso, e o importante é a gente não achar que porque as moças famosas estão fazendo, as que estão na mídia, em alta, você precisa, claro, da orientação de um educador físico, é super importante. Eu ensino nos meus programas também como construir isso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, através do Pilates, desse fortalecimento de dentro para fora. Porque não adianta a gente ser básico ou sedentária e querer fazer um exercício muito avançado. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai começar, ó. Inspira, solta o ar, sobe e ativa o abdômen. Tem gente que só vai conseguir fazer esse movimento, né? Então, a gente vai ficar algumas semanas fortalecendo aqui. Segura, isometria. Aí a gente vai começar a subir. Pode ajudar com a mão na perna. Sempre inspirando pelo nariz, solta o ar, subiu, já está construindo aqui. Aí a gente vai começar a trabalhar essa mobilidade, que a gente precisa também conseguir esticar. Se não, você pode ficar aqui. Subiu. E esse equilíbrio que é abdômen. Desce. Inspira, solta o ar. Esse é um exercício muito bonito do Pilates também, que se chama teaser. Inspira. Aliás, eu ensinei esses dias lá no meu Instagram como realizar. Exatamente isso. E quando você estiver mais avançada, você já vai pra ele inteiro. Inspira. E sobe. Olha. Quando estiver mais avançada. Mas você vai depois conferir tudo lá no Instagram da Luana, que ela vai ensinando passo a passo. É no Lua Finis. Ou é Finis? É Finis. Mas... Eu te pergunto isso, né? E não decorei. É Finis. É Finis. É. Porque é em inglês o nome. Mas, pra ficar mais fácil, pra todo mundo saber, é F-I-E-2-N-Z-S. A joia. Lu, então você passou pra gente o exercício de stiff unilateral. Vocês lembram que ela abaixou, né? Com uma das perninhas dobradas. Isso. E ensinou pra gente o afundo com cada perna. Afundo também, que você pode fazer ele com equilíbrio. Aí você fez o abdominal canivete. Abdominal canivete também. E agora? E agora nós vamos pro segundo circuito. Eu sei que é paixão nacional o bumbum, né? Então você pode fazer em casa, glúteo, quatro apoios, que é um exercício super fácil. Que todo mundo pode fazer. E pode fazer sem carga, também funciona. Pra começar. Mas, conforme você for avançando, você pode também colocar uma caneleira, amarrar uma meia com um saquinho de feijão. Também funciona. Então, qual que é o movimento? Sempre aqui pensando nessa consciência corporal. Ó, afasta ombro das orelhas. Abdômen bem ativado. E a gente vai chutar lá pra cima, sem deixar girar o quadril. É importante isso, Cláudia, porque muita gente faz errado. Aí não ativa o músculo e ainda se machuca. E a gente vê isso, inclusive, em academia. Às vezes o professor tá distraído e o aluno tá lá mexendo o quadril todo. Conversando, né? E aí não serve pra nada, né, Lu? Exatamente. Então, ó, a gente vai fazer esse glúteo. Quatro apoios que tem variações. Uma que eu gosto muito é do arco-íris. Essa aqui, ó. A gente vai fazer um tap pra cá e um tap lá na lateral. Então, inspira e solta. Aqui também é desafiador pro seu abdômen. Então, você vai ter que manter pra não balançar muito, né? Então, a gente mantém a postura, ativa o abdômen, desce, ó. Sobe, desceu. Sobe, desceu. E pega muito esse exercício. Ele é bem aquele levanta-bumbum. E aí a gente faz o quê? Quantas vezes desse? Aí a mesma coisa. Dez repetições. Dez repetições e sem descanso, tá? Então, vocês vão descansar? Após o primeiro circuito, descansa um pouquinho. Bebe uma água e aí já vai pro segundo circuito. Dez de um lado. Agora a gente vai pra um exercício intermediário antes de fazer o outro lado, que é a elevação pélvica. Vamos lá. A famosa ponte no pilates, que também trabalha muito essa questão do glúteo, né? Da estabilização de glúteo e abdômen. Inspirou, soltou o ar. A gente vai subir quadril, ativando bem o bumbum e não deixando levar o peso aqui pra lombar, que é super importante. Então, ó, desce, subiu. Pra gente trabalhar bem o glúteo, a gente vai fazer ele na sequência, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Se você em casa quiser avançar, o que você vai fazer? Tira um pezinho, estica lá em cima, mantém o quadril e sobe e desce, ó. Ai, Lu, não consigo esticar a perna. Faz com a perninha dobrada. Quando você subir, ó, contrai mais glúteo. Bora. Dois e um. E a gente já até fica ofegante, né? Aí, o que que vamos fazer? Mais um abdominal que está na moda também, que é o remador. Que ele é parecido com o outro, mas é um pouco mais fácil. O remador é o seguinte, a gente começa aqui, a perna fica dobrada e a gente sobe e desce. Pura. Sobe e desce. Conforme você vai ganhando força, né? Aqui no abdômen, a gente vai fazendo um pouco mais rápido ou fazendo variações. Então, você pode apoiar o braço aqui, joga para um lado, joga para o outro. Esse pega um pouquinho mais oblíquo, que dá aquela lateral bonita no nosso abdômen. Agora, Lu, você tem um abdômen perfeito, né? As meninas em casa devem olhar e falar assim, ah, mas também, ela é uma menininha, não deve ter filhos. Gente, não é bem assim. Você tem filhos, não tem? Será que a gente conta? Conta, conta, porque todo mundo precisa saber. Gente, eu já passei dos 40, então não sou mais uma menininha. Vem cá, senta aqui no sofá, toma uma agulha e vamos bater papo. Vem cá, Lu. A Lu já parou, já passou dos 40, você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Três filhos. Eu vou te fazer algumas perguntas, porque a gente quer saber. E o mais velho tá maior que eu já, acredita? Você tem filho já grandão, assim? 16 anos. Olha lá que beleza. Mas assim, depois que a gente tem filho, a barriguinha da gente, às vezes, fica mais flácida. Tem uma flacidez. Porém, eu tô olhando a sua, não tem absolutamente nada. Você já fez alguma costura aí dentro? Já puxou? Nunca e também não faço nada estético, porque eu acredito muito que o resultado vem quando a gente tem disciplina, né? Então, o resultado vem quando a gente tem aquela constância. Nada a gente consegue de uma hora pra outra. Isso é até um tabu, né? Porque a mulherada aparece aí com a barriga com lipo, seca. E virou uma confusão nesse carnaval, porque foram fazer uma comparação da Virgínia, casada com o filho do Leonardo, Zé Felipe. Zé Felipe. E a ex do Belo, que se chama Viviane Araújo, né? Que a Viviane Araújo, na época, quase a mesma idade. Uma tinha um corpo só de academia e a outra tinha um corpo que passou por procedimento. Independente de como, as duas estão maravilhosas e também com idades diferentes, né? Mas você estava falando que o importante é ter consciência e ter constância. Olha, tem um segredo que até pessoas que treinam muito, muitas vezes não conseguem ter esse abdômen mais marcadinho, mais definido, pra dentro. Por quê? O que o Pilates trabalha? Ele vai trabalhar a musculatura profunda. Então, só naquela respiração do zíper que eu ensinei pras meninas aqui, inspira, solta o ar, você já ativa a musculatura profunda e até para vertebrais. Então, além de ser super importante pra sua coluna, pra dar apoio, pra postura, pra você não se machucar, você também vai... É como se a musculatura puxasse pra dentro. E claro que a pele acompanha, gente. Eu tive três gestações e eu não fiquei com a barriga pequena. O último foram 41 semanas e meia. E ele nasceu aí com quase 4 quilos. Então, ficou bem grande. Então, claro que tem pele pra pele, tem... Cada um tem a sua natureza, tem a sua tendência de ter mais estria, menos estria. Mas se você tem constância, como eu já treinava antes da gestação, treinei durante, minha barriga voltou em três meses, super rápido. E sim, ficou uma pelezinha. Mas com o tempo, com essa ativação profunda, que é o que a gente faz, né? Eu ensino muito nos meus programas. Ensino também durante um exercício de funcional, você tem que manter essa ativação. Você pode fazer até no banho essa respiração. E a diferença é que muitas pessoas na musculação, por exemplo, trabalham só a parte mais superficial, o reto do abdômen, né? Então, acaba não trabalhando essa musculatura mais profunda. Existem exercícios específicos que pegam mais, como uma prancha, por exemplo. A gente tem, de vez em quando, feito você que acompanha o programa de ato, algumas entrevistas com as meninas do LPF, né? E elas ensinam muito essa respiração. Muito. De fazer certinho, de puxar desde lá de baixo, que inclusive é ótimo pra incontinência urinária também. Agora, pergunta. O que é mais importante? Claro que os dois são importantes. Mas o que conta mais pra esse abdômen, pra essa volta dessa pele? É alimentação ou exercício? Eu acredito que é o conjunto, né? Um não anda sem o outro. Dizem aí que a alimentação vem no 65%, vamos dizer. Porque se você treina muito e não se alimenta bem, o que acontece? Você não vai perder aquela camadinha de gordura que tá por cima, né? Dependendo do seu biotipo, é mais difícil, mais fácil. Tem gente que tem mais concentração no abdômen. Então, precisa sim de uma alimentação, gente. Não é uma alimentação restritiva. Isso eu quero desmistificar, porque eu já passei por anorexia, já passei por bulimia quando era mais nova, e eu não tinha esse abdômen. E hoje eu como muito mais do que eu comia com 20 anos, e hoje eu tenho 40, não vou revelar a minha idade, 40 e alguma coisa. Então, eu consigo acelerar meu metabolismo muito mais fácil com treinos desse tipo, por exemplo. Então, quando a gente... Esse conjunto de você comer bem, de você nutrir o seu corpo, não passar fome, nutrir, pensa no que vai ser bom pro seu corpo, né? Será que aquela gordura que você tá ali querendo comer, aquela fritura, aquela batatinha, vai ser legal pro seu corpo, pra sua pele, pra você ter uma juventude estendida, né? Porque conta muito, a gente vai envelhecendo com hábitos não tão saudáveis. Então, eu acho que a atividade física é muito importante pra nossa saúde em geral. A gente precisa, e chega uma idade que ter flexibilidade, você viver livre de dores já é incrível, né? Sim, com certeza, a gente tem que lembrar disso. A gente sempre acha que nunca vai envelhecer, né? A gente sabe, mas acha que não. E não faz a preparação pra esse momento. Isso aqui que a gente viu hoje da Luana, é preparação lá pra frente. Ai, mas ela tá preocupada com o dia de hoje? Claro, a gente tem que tá bem hoje, mas ela sabe que a consequência dessa escolha vai ser maravilhosa. Exatamente. Então, pensem quando a gente vê tudo isso que tá acontecendo na internet, os exemplos que a gente tem hoje, né, de estética, cada um faz o que quer com o corpo, mas eu acho que uma coisa que ficou muito na minha cabeça é passar essa mensagem. Que é muito importante a gente se cuidar pensando na saúde, porque a estética é consequência. Se você estiver se alimentando bem, fazendo uma atividade física, tiver saúde mental, equilíbrio, nunca esse exagero de querer tudo pela aparência, né? Então... Esse é o caminho. Esse é o caminho. E no final, a aparência maravilhosa vem, tá aí a prova, Luana Fainess. Ela tá lá no Instagram, vai aparecer aí no vídeo, arroba Luafainess, tá bom? É com F-E-N-N-E-S. Lá tem todas as explicações, tem várias aulas, tem várias dicas. Segue, cola na Luana e vamos lá adotar esse estilo de vida saudável, porque é tão gostoso. Maravilhoso. Quando a gente se acostuma, quando a gente não consegue viver sem, né, Cláudia? Você também é exemplo disso. Eu amo fazer meus exercícios, eu acho que faz muita falta, não fico sem mesmo. Repetindo, gente, tem o conjugado 1 e o conjugado 2, que a Luana passou. A gente também vai deixar escritinho lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial. Então, só pra você lembrar, tá? Que aí são 3 de 10 no primeiro, 3 de 20. Então, são coisas que é legal a gente ter escrita pra não esquecer. Depois vai pegar o ritmo e aí você não vai mais precisar de papelzinho nenhum, tá certo? Exatamente. Mas no começo vai tá lá certinho. Lu, muito obrigada. Prazer foi nosso que você tenha. O ano começa depois do Carnaval. É. Um ano incrível. Maravilhoso. Com muita saúde. Beijos. E muita atividade. Vou te ver. Também. Sempre maravilhosa. Obrigada. Obrigada.